1 Coríntios 13, versículos 6 e 7 Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Bom dia, boa tarde, boa noite amigos das redes sociais. Boa quinta-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, florevermente, é sim de verdade. Obrigado meu Deus pela noite de descanso, pelo sono reparador. Obrigado por mais um dia que se inicia e nesse momento especial entrego a ti todo o meu destino, todos os meus projetos. Eu sei que eu não posso, mas tu pode mudar os meus planos. Máximo respeito. Shalom Adonai. Compartilhem o nosso vídeo. Nos sigam nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí